Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai ser bem rápido Porque vazou novas informações Inclusive o visual completo do novo agente Talvez imagem de uma nova faca Mas vamos lá que vai ser bem breve Então já deixa aquele like nesse vídeo aqui E se inscreve no canal E vamos lá que hoje o usuário do Reddit Vazou 6 imagens do novo agente Incluindo seu nome, vamos conferir aqui Esse é o visual do novo agente Como vocês podem perceber Ele é um robô E a sua função será iniciador Seu nome é Key barra ou Eu não sei bem como vai se pronunciar isso Será que é Kyle, Kay ou não sei Deixa aí nos comentários como você acha Que vai ser pronunciado o nome desse novo agente Inclusive Tá passando aí na tela outras imagens Que foram vazadas E por que um robô usaria calças Mas voltando Também tem essa imagem aqui Que mostra uma possível habilidade Reparem que tem uma áurea roxa E que provavelmente vem do novo agente E essa áurea Desativa os robôzinhos da Killjoy E semana passada Um usuário do Twitter Tinha vazado esse vídeo curto aqui E ele disse que a julgar pela configuração Essa pode ser a habilidade Que desabilita outras habilidades Mas como naquela foto da áurea roxa Aquela áurea tá desativando A habilidade da Killjoy Eu não tenho muita certeza De como essa habilidade Que parece ser uma faca Vai funcionar E falando em faca Outra imagem que foi vazada Foi essa aqui Que parece ser uma faca nova Quem tá segurando ela É a Viper E parece ser uma Katana O que é que você acha? Será que é a faca do próximo passe? Deixa sua opinião aí nos comentários E é isso pessoal Como eu disse Vídeo bem breve Bem curto Trazendo todas as informações Que vazaram Mas não esquece De deixar aquele like Se inscrever aí Que ajuda demais a gente E é isso Aquele abraço E até o próximo vídeo E é isso